Coisas que a gente guarda dentro do coração Escreve na pedra pra nunca mais se apagar As lágrimas de nossa mãe, a amizade pura da infância O sim que é dito no altar e a beleza e a pureza de um lar Não se pode deixar de lembrar, nem ficam perdidas no ar Permanecem gravadas pra sempre dentro da gente Há outras coisas que a gente não deve nem lembrar Escreve na areia e deixe o vento apagar Como as pedras da acusação que queriam lançar na mulher Mas Jesus abaixado ao chão ensinava essa grande lição O ódio do teu inimigo Daquele que quer te matar Escreve na areia e deixe o vento levar O ódio do teu inimigo E a traição do teu amigo A dor da separação O abandono e a humilhação Não podem ficar para sempre Estragando a vida da gente Escreve na areia e deixe o vento apagar Escreve na areia e deixe o vento apagar O passado acabou O passado acabou não é hoje a verdade Nem pode te impedir De viver, amar e sorrir Cuida do teu coração Amanhã tudo passará Escreve na areia e deixe o vento apagar Amém